aí eu ativei, ela falou, ó, agora você já tem seu celular, já tem sua conta em banco, agora você tem que achar emprego, aí eu falei, no que? Ela falou, Dani, no que? Ela falou, qualquer coisa, ela falou, o que vinha agora? Ela falou, você praticamente não tem dinheiro, ela falou, qualquer coisa, o que você achar, você precisa, eu falei, beleza, comecei, Paulo, Facebook, grupo toda hora, toda hora, toda hora, Craigslist toda hora, ligava, 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 a gente falava, ó, vem aqui e tal, mas por causa do meu inglês na época, e porque eu não tinha documento, não aceitava, até que um dia, no meu terceiro dia de América, um rapaz de Connecticut, de Danbury, me ligou, aí ele falou, ó, eu vi que você chegou aqui agora, tal, eu vou te dar uma moral, eu lembro que ele falou assim pra mim, eu vou te dar uma moral, ele falou, você quer vir trabalhar? Eu falei, eu trabalho com piscina, eu falei, cara, eu preciso de emprego, eu falei, o que for, eu não tô me importando, eu preciso de um trabalho, eu falei, eu não quero saber quanto você tá pagando, eu falei, eu só preciso trabalhar, eu falei, beleza, ele falou, ó, eu não tenho, minha casa não é grande, eu moro com a minha mãe, é, mas você pode dormir na sala, tem uma cama lá na sala, você pode dormir lá, eu falei, beleza, aí eu liguei, eu falei, Ingrid, arrumei emprego, ela falou, então, Dani, tchau, ela fez justamente pra mim, ela falou, tchau, ela falou, vai que a América é tua, aí eu fui pra Danbury, Paulo, peguei o trem e fui direto pra Danbury. Gostei da Ingrid, você tem o contato da Ingrid? Tenho. Depois vamos ver se ela contou a história dela também, cara, eu gostei do estilo dela, tá aqui, ó, porque isso que é melhor ajuda, ó, pode vir, tá aqui, mano, mas rasa, se vira. Não, eu agradeço muito, é, alguns amigos meus falaram, nossa, ela fez assim com você, eu falo, meu, talvez se ela, talvez se ela tivesse falado, ó, fica aqui, eu não tinha crescido e chegado aonde eu tô hoje, eu ia ficar acomodado. Aí fui lá, Paulo, conheci esse rapaz, ele chama Lucas, hoje em dia ele é um grande amigo meu, é, eu fui trabalhar limpando piscina, cheguei na casa dele e falou, ó, Daniel, pode arrumar suas coisas aqui e tudo mais, é, amanhã, foi sete e meia da manhã a gente sai de casa e vamos começar a limpar piscina. Eu falei, beleza. Aí, Paulo, cheguei na casa dele, me troquei, liguei pra minha ex-esposa, pra minha família, falei, ó, achei um lugar pra dormir, achei um trabalho e tal, e amanhã eu começo a trabalhar. Aí, beleza. No outro dia, ele levantou, aí, eu achei que ele ia levantar, tomar casa. Desculpa, desculpa, qual que é a tua idade que a gente não falou aqui? 26 anos. E quando você chegou, 25, 24 pra 25. Isso, 24 pra 25. Desculpa, pode falar. Aí, é, no outro dia, quando ele acordou, ele me chamou de manhã cedo, eu falei, bom, brasileiro, né, acomodado, eu falei, a gente vai acordar, tomar café da manhã, bater um papo e vai pro trabalho. O que que eu fui fazer, Paulo? Fui querer tomar um banho e tudo mais, e querer aquele negócio, né, de brasileiro. Ele bateu na porta da manhã, ele falou, meu, vamos, a gente tá atrasado, eu falei, a gente não vai tomar café? Ele falou, café? Eu falei, café na rua, quando dá tempo, neném, eu bora? Falei, beleza. Aí, já aprendi no primeiro dia. Paulo, eu tenho medo de cachorro. Eu morro de medo de cachorro. E americano ama cachorro. A primeira casa que eu cheguei, eu abri o portão pra limpar a piscina, veio um cachorro, que eu não sei o que aquele cachorro era, mas eu acho que ele era enviado do satanás pra vir comigo. Porque ele veio na minha direção, Paulo. Eu corri, eu me joguei na piscina. O Lucas olhou pra mim e falou, você é louco? Falei, cara, eu morro de medo de cachorro. Aí, beleza. Fui limpar piscina, aprendi a limpar piscina e tal. E o Lucas, ele foi muito sincero comigo. Ele falou, Daniel, esse trabalho aqui que eu tenho é bom pra quem é legal. Por quê? A gente trabalha durante o verão e durante o inverno a gente vai pro Brasil, faz qualquer outra coisa. Ele falou, mas vai chegando o inverno? Ele falou, você não vai ter trabalho. Ele falou, principalmente se você já chegou agora. Ele falou, então, começa já a ficar vendo coisas pra fazer. E fui limpando, Paulo. Piscina com ele, bem tranquilo. Desenvolvi a amizade com ele e tal, com a mãe dele. Hoje em dia eu tenho muito contato com ele. E tranquilo. Eu trabalhei com ele de agosto de quando eu cheguei a novembro. De agosto de 2018? Agosto de 2018 a novembro. Parece ter sido pouco tempo, mas foi bastante. E morando em Denver e tal. Só que a empresa que a gente trabalhava limpando piscina, trabalhava no estado de Canerque inteiro. Então, tinha um dia que eu tava no norte de Canerque, tinha um dia que eu tava no sul. Então, acabei desenvolvendo bastante contato e acabei praticando bastante inglês. Chegou um dia que ele falou, Daniel, a gente só tem mais duas semanas de limpeza de piscina. A gente vai começar a fechar as piscinas. Então, começa a tentar alguma coisa que eu tô preocupado com você. Eu falei, beleza. E, Paulo, limpar a piscina no inverno é a pior coisa que tem. Pra quem não sabe, a gente tem que drenar toda a água da piscina. Porque fala fechar a piscina, né? Fechar a piscina. Isso, a gente fecha a piscina. Tem que drenar toda a água. Só que o problema é que tem algumas piscinas que não tem como a gente fazer tudo por fora. A gente tem que entrar na água pra fechar os encanamentos. E quem que eles pegam pra fazer isso? O novato. Então, eu, magrinho, desse jeito, entrando numa água que tá praticamente 5 graus, foi uma maravilha. Aí, o Lucas falou, ele me chama de soldado por causa do exército. Ele falou, soldado, meu padrasto, ele trabalha limpando mercado nos Estados Unidos. Eu vou conversar com ele, talvez ele te ajuda. Eu falei, beleza. O que surgiu, surgiu. Ele falou, mas fica tentando achar um emprego. Aí, teve um dia que eu tava no Facebook, eu achei emprego de pintura. Aí, eu falei, o Lucas, achei emprego tal, posso ir. Ele falou, cara, vai, porque a gente tá com pouco tempo aqui na piscina, então vai. Pelo menos, você já se fixa num lugar. Trabalhei na pintura, Paulo, por 3 dias, ganhando 10 dólares a hora. Na piscina, eu esqueci de falar, eu ganhava 11. Só que o meu trabalho na piscina, o cara que eu trabalhava era americano. Ele era muito bom, por quê? O horário que você fazia clock-in, era o horário que você saía de casa. Explica pro pessoal o que é o clock-in. Clock-in é quando você bate o seu ponto. Bate o cartão. Bate o cartão. Então, ele confiava muito na gente. Ele falava pra gente, ele falou, não tô aqui pra controlar. Ele falou, eu confio no meus funcionários, eu confio em vocês. Ele falou, então, a hora que você sair de casa, anota lá. Saí de casa às 5 horas da manhã, por exemplo. E cheguei em casa às 7 horas da noite. Ele falou, é isso que eu quero. Ele não pagava a gente quando a gente chegava numa piscina. É, ele era muito legal. E aí, ele falou, é isso que eu quero. E aí, ele falou, é isso que eu quero. E aí, ele falou, é isso que eu quero.